Vamos pular para o milho, porque o chefe está chicoteando a nós aqui. Então vamos... É, o chefe, Davizinho, cara. Vamos lá, cotações do milho, como é que estão... Eu nem falo, ele já piscou. Milho em Chicago, no verde. O maio, não está sendo negociado, 6,48 é a referência. Julho, 2 de alta, 5,86,50 por bushel. Setembro, 5,24 e meio. E o dezembro ainda está no vermelho, 5,23. Preços no milho do Brasil, B3, Base Campinas, Davi da Luz. Aperta aí, milho... Davi, puxa vida. Vermelho no milho brasileiro. Maio, 63,68. Julho, 62. Setembro, 63,95. Novembro, 66,45. Dom Vlamir. Olha, João, a B3, ela não está mudando muito em relação à semana passada. É milho de 62 a 66 reais, a B3. E está estável aí, alguns dias já. Não mostra, mesmo com a super safrinha que está chegando aí. A cada semana que passa, ela está mais perto de confirmar, né, João? Então, não teve muita mudança aí, porque o mercado de porto está mantendo esses níveis também. Com relação ao mercado internacional, a gente vê ali o dezembro, que é o mês de colheita da safra americana e das primeiras entregas americanas, é porque o plantio também está acelerado por lá, né? O plantio americano no milho bastante avançado, 26%. O ano passado era 13%, então é um plantio acelerado, o pessoal quer plantar cedo para não correr riscos, né? E outro fator negativo é que, por exemplo, o embarque americano de soja, ele está sendo positivo para as cotações, porque ele está embarcando acelerado. No milho, não. No milho, porque a China vem cancelando compras lá nos Estados Unidos e comprando aqui no Brasil no segundo semestre. Os embarques de milho lá nos americanos estão aí com 50,9% até a semana passada. E o ano passado era 58%, então está atrasado. Então, é um pezinho levemente negativo em função da safra nova americana. Por que os meses até outubro estão positivos lá? Porque hoje também saiu a notícia que a Ucrânia, nessa nova temporada, vai ter pouco grão para exportar, porque a área vai cair muito no milho deles, o governo já assume 500 mil hectares a menos, então vai ter menos milho para exportar. Eles apontam aí que vão ter no máximo 22 milhões de toneladas de milho, eles teriam aí no máximo 16, 17 milhões para exportar, eu acredito que talvez não tenha 15, porque eles consomem umas 7, 8 milhões e o mercado está aí vendo que esse grande volume de milho que saiu ali da Ucrânia, nesse ano que saiu, que tinha o milho do ano passado, desde a época da guerra, ficou parado e o milho que foi colhido e agora está esgotando por lá, não vai ter muito. Então, o mercado até setembro, outubro, ele é a época que nós exportamos a safrinha, né? Ele está positivo e pode ficar um pouco melhor ainda para nós, para a nossa safrinha, João. Preço no porto hoje do milho? O mercado de porto hoje do milho, ele começa ali na faixa de 63 a 66 reais, 63 no agosto com 66 aí no outubro, novembro, muito parecido e em média 64, 65 aí no setembro, outubro. Nós corremos, eu pulei aqui, você não deu o preço do farelo, tem destaque para o farelo só, João? Farelo mais calmo essa semana, né, João? Porque as indústrias estão trabalhando agora em ritmo total de produção, de esmagamento, né? Farelo fobe aí nas indústrias, hoje fobe 2,320 a 2,350 no farelo diferido, aquele que vai direto para a indústria de ração ou exportação. E o farelo com tributação, que é aquele negociado no mercado livre aí, é mais ou menos 100 reais a mais, é que é a questão do tributo, né? Mas no geral, 2,300 a 2,350 é o farelo e na faixa de 4,100 é o tonelado de óleo diferido. Vou pedir para o Davizinho soltar a imagem do dinheiro da Venezuela no chão, não vale nada, para o Vlamir comentar. Veja aí, Vlamir, olha a situação que os comunistas fizeram do povo venezuelano, o que está acontecendo hoje na Argentina, que está vindo aqui no Brasil pegar dinheiro do Brasil. Os comunistas pensam que a gente é o quê? Olha aí, olha o dinheiro da Venezuela aí, Vlamir, comenta aí. Solta, Davi. Solta aí, Davi, Vlamir. Pode comentar, Davi. Olha, João, o pessoal da Venezuela me falou aí que o dinheiro dele está com valor menor do que vale o papel higiênico, para ver como é que é a situação, é só fazer esse paralelo aí. Ou seja, você pegar um monte de dinheiro, você não consegue comprar um pacote de quatro bolos de papel higiênico. Então, você precisa de um volume maior de dinheiro do que é o volume que pesa o papel higiênico, para ver onde que eles chegaram, né? Ou seja, os comunistas conseguiram destruir uma das maiores nações do planeta, baseado em cima de petróleo, que é a Venezuela. Eu tinha assim, olhava Maracaibo, achava assim uma coisa incrível a Venezuela. Olha o que virou. Que porcaria o que eles fizeram. Ô, Vlamir, o Fernandes está vindo hoje para o Lula pedir dinheiro. O Lula disse que vai dar crédito para ele comprar produtos brasileiros. Você venderia a sua soja para eles? É difícil, né, João? Você vender sem receber, né? Então, aí está o localote, né? Que nem quando a semana passada, na segunda-feira da semana passada, a Janet Yellen lá, apontou que precisa mais dinheiro, que precisa liberar, que o Congresso americano libere mais a emissão de títulos públicos americanos para pegar, captar dinheiro no mercado para não dar o calote, a Argentina está a ver pelo bigode do figura aí do presidente da Argentina, que o calote está certo, já está na cara. Nós vamos pagar o pato, né, João? O fato é o seguinte, né? Eu estive na Argentina, você também tem amigos lá. São amigos, são os nossos amigos, são os irmãos. Somos rivais do futebol. Isso é problema de futebol. Mas nós somos amigos, somos parceiros, somos produtores de soja. Agora, sabe o que entristece? Eu espero que nunca aconteça isso no Brasil, que o grande orgulho que tinha o povo argentino da sua economia, do seu país, está sendo jogado no lixo por esses comunistas canalhas, cruéis, que estão fazendo isso com o povo argentino, como fizeram na Venezuela, como estão fazendo em Cuba e querem fazer no Brasil. Não vão conseguir, viu, Flamengo? É, exatamente. Na Argentina também eles já estão com essa piadinha lá de que mais uns dois meses de inflação, aquela nota de 10 pesos vai ficar com um valor menor do que é um pedaço de um metro de papel higiênico. Meu Deus. Ok. Vlamir Blandaliz, nós precisávamos realmente comentar isso, porque você tem uma campanha para encerrar, né? Qual é a sua campanha? Vamos usar o nosso dinheiro não para fazer o porto em Bariel, desculpe, não vamos mandar para a Argentina. Vamos melhorar os nossos portos para melhorar as condições de vida do povo brasileiro, que também é muito pobre, né, Vlamir? É, a nossa campanha é que o dinheiro que existe, se existe dinheiro para emprestar para a Argentina, não empreste, usa para melhorar os nossos portos, todos os portos precisam ser ampliados em capacidade, nós estamos perdendo alguns bilhões de dólares aí nesse ritmo de embarque atrasado, lento, e esse dinheiro bem aplicado nos nossos portos vai reverter em crescimento econômico do Brasil, em mais emprego, mais produção, o mundo vai comer mais, vai ter mais alimentos, todo mundo ganha. E aí, se não melhorar os nossos portos e mandar o dinheiro lá para a Argentina, o que que a gente vai com gasoduto? Ele vai sumir lá na Argentina e nós não vamos ver nada, vamos usar o dinheiro aqui nos portos brasileiros. Porto de Marial já foi construído, agora esse dinheiro já se perdeu, mas agora a gente pode segurar aí os novos investimentos para dentro do Brasil, o Brasil precisa de investimento aqui, não lá fora, né? E precisamos de investimento aqui no Tempo e Dinheiro, vamos aproveitar e pedir um pix aí, né, Vlamir? Exatamente. Mande um pix para o João Batista, para o Tempo e Dinheiro ficar cada vez mais fortinho, para a gente poder falar cada vez mais isso que nós estamos falando. Estamos iniciando, eu e o Vlamir estamos iniciando uma campanha em defesa da ampliação dos portos brasileiros. Então, se deixar para a mídia de esquerda, jamais eles vão falar isso. E nós precisamos ter força, equipamentos mais profissionais para a nossa verdade e os nossos fatos chegarem cada vez mais alto e mais longe. Mande um pix para o Tempo e Dinheiro, 19-9-9-6-3-7-8-6-10, por favor, né? Nos ajude, né, Vlamir? Exatamente, ajuda o Tempo e Dinheiro aí para nós continuar com a campanha da melhoria dos portos brasileiros. Muito bom. Vlamir Brandalize, grande brasileiro, vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, meia de semana, quarta-feira. Vamos ver aí a luz do fim do túnel, começando a andar os negócios. Até amanhã. Tchau, lenta, tchau. Tchau, 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 tchau.